Música Meu Deus Música Vamos ver se alguém aparece né Pequim Sim, essa hora É difícil né Não é possível Só a gente né Dedicação isso Nós estamos com cara de sono Não estamos preparados Para isso Nós estamos animados Só de noite Estamos saindo praticamente todos os dias A gente estava criando um site Só que aí deu pau no computador E perdemos todos os nossos sites Minuto de silêncio Enfim É isso, espera, tudo na boa Tudo na boa É isso, se eu tá de brincadeira E não é que o seu pute não vai na casa E você que sai Você vai curtir Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti